Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi prorrogada a permanência das tropas federais no Rio Grande do Norte. O Estado tem sido alvo de ataques após a instalação de bloqueadores de celulares na Penitenciária Estadual de Parnamirim, na Grande Natal. Paola De Horte, do Palácio Planalto, traz os detalhes para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. O presidente em exercício Michel Temer autorizou a prorrogação da permanência das tropas das Forças Armadas Brasileiras na região metropolitana de Natal por mais oito dias. Essa autorização veio depois de um pedido do governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. A operação começou no dia 4 de agosto, deveria terminar agora, mas foi prorrogada até semana que vem. Cerca de 1.200 homens do Exército e da Marinha Brasileira estão em Natal e nas cidades vizinhas desde o dia 4 de agosto por causa de uma série de ataques contra prédios públicos e contra veículos públicos que começaram no final de julho. E Renata, o presidente em exercício Michel Temer se reuniu agora pela manhã aqui no Palácio do Planalto com o Conselho Nacional do SESI, que é o Serviço Social da Indústria. Estiveram presentes aí nessa reunião o presidente da Confederação Nacional das Indústrias, Robson Braga de Andrade, e o presidente do Conselho Nacional do SESI, João Henrique de Almeida. O Conselho Nacional é responsável por coordenar as ações dos programas do SESI e também por fiscalizar os orçamentos e mandar o orçamento das instituições ligadas ao SESI para a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Ele é composto por representantes de empresários, de trabalhadores e do governo. E o presidente do Conselho Nacional do SESI, ele é indicado pelo presidente da República. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, vamos ao Ministério da Educação, porque os estudantes pré-selecionados no Fies têm até amanhã para concluir a inscrição. Gabriela Noronha. Oi, Renata. Isso mesmo. Para conferir a convocação no processo seletivo e concluir a inscrição, o estudante deve acessar o site do Fies. O prazo para concluir a inscrição vai até amanhã, quarta-feira, e depois são cinco dias úteis para enviar toda a documentação para a instituição de ensino e assinar o contrato com o banco. São 75 mil novas vagas em instituições particulares de educação superior. E saíram também as novas regras para a ocupação de vagas que estão sobrando aí pela desistência dos alunos. Agora, todas as vagas remanescentes nas instituições de educação superior serão somadas. Para concorrer, os estudantes têm que ter feito o Enem a partir de 2010, ter obtido uma média superior a 450 pontos na prova objetiva, além de não ter zerado a redação. Podem participar pessoas com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. Renata. Obrigada pelas informações, Gabriela. E por falar em educação, o prazo para confirmar as informações e solicitar possíveis alterações no cadastro do Enad, que é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, termina no dia 21 prazo. Leonardo Meira tem as informações. Os próprios alunos devem fazer essa conferência e, se necessário, solicitar alguma mudança à instituição de ensino. O Enad é obrigatório para concluintes de bacharelado com expectativa de conclusão até julho de 2017, de cursos nas áreas avaliadas ou que já tenham concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição. De São Paulo, Leonardo Meira. Vamos falar agora de Olimpíadas. O Brasil é prata na canoagem de velocidade. O baiano Isaquias Queiroz conquistou agora há pouco o segundo lugar no pódio, na modalidade C1 Mil Metros, um feito inédito para o país. O presidente em exercício, Michel Temer, comemorou pelo Twitter a vitória de Isaquias. Ele disse que o Brasil começou o dia bem e deu parabéns ao atleta. A rede hoteleira do Rio de Janeiro registra 90% de ocupação nessa época de jogos. Em locais como a Barra da Tijuca, chega a 96%. O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, quer promover o país pós-jogos do Rio e um instrumento é o portal Visit Brasil. Um rio desconhecido até dos cariocas. Não conheço aqui, estou vendo agora, mas eu sei que era bem destruída essa parte aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu estou achando incrível. E tem muito turista brasileiro que aproveitou as Olimpíadas para fazer a estreia na Cidade Maravilhosa. Ah, eu estou adorando, porque eu nunca vim para casa e é muito diferente lá do meu lugar. E eu estou adorando tudo, 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 tudo. Estamos andando, já fomos no Parque Olímpico, já demos uma volta aqui na Pira, está bem legal. Também é a primeira vez da canadense Kate Simpson no Rio de Janeiro. Ela está hospedada em Copacabana, já assistiu a algumas competições e visitou pontos turísticos da cidade. O saldo, ela diz, é positivo. A expectativa da Embratur é de que pelo menos um milhão de turistas venham ao Rio de Janeiro até o final das Olimpíadas. Desse total, 400 mil devem vir de outros países. E o desafio é fazer com que eles voltem, tragam mais visitantes e conheçam outras cidades do país. Para auxiliar turistas nacionais e estrangeiros na escolha dos destinos turísticos brasileiros, a Embratur remodelou o portal Visit Brasil, que reúne informações sobre o país. A estratégia, aliada a campanhas de divulgação do país no exterior, já mostra resultados. Nós montamos um novo modelo, que está baseado no modelo dos grandes países, como os Estados Unidos, onde se fazem as conexões com os estados e municípios. Então, na verdade, a marca Brasil ajuda a todos e a cada um. Fernanda só quer mesmo mais motivos para tirar a roupa colorida do armário e mostrar o país para o mundo. Lindo, maravilhoso. Adoro esse espírito olímpico que traz pessoas alegres. A gente está precisando de muita felicidade que o pessoal está trazendo. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri